A Polícia Civil fez a apreensão de centenas de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi feita na região norte aqui de Londrina. Policiais civis apreenderam centenas de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai nesta residência localizada na Zona Norte. Aqui está furtos e roubos aqui da 10ª SDP, fazendo um serviço de investigação hoje no período da tarde. Recebemos informação de local onde havia um desmanche de carro. Chegaram até o local, não encontraram a situação, porém, em observação na residência, acabaram encontrando diversas caixas de cigarro. Também foi encontrado o chassi, um chassi recortado de um veículo, provavelmente para no futuro ser utilizado em outro veículo. Por enquanto ninguém foi preso? É, até o momento não, porém os policiais fizeram a identificação de quem são as pessoas que trabalham nesse local com esses produtos ilícitos. E as investigações agora continuarão, será instalado um inquérito policial, para melhor serem apurados os fatos, além dessa materialidade que já foi encontrada, também serem indiciados os responsáveis pela prática criminosa. Inclusive o advogado fez contato com a equipe policial. É, parece que sim, agora os objetos serão apreendidos. Vamos ver se o advogado vai apresentar esse rapaz que seria o dono de todas essas mercadorias. Caso contrário, já sairá, o advogado sairá daqui intimado pelo seu cliente, para que possa comparecer e apresentar ele e explicar toda a situação à polícia. É, ele tem muito o que se explicar para a polícia, né? Com tantos cigarros contrabandeados assim dentro de casa, o delegado Paulo Henrique Costa está só esperando o cidadão ir lá e se apresentar a autoridade. Obrigado.